Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra dar uma dica rápida de gramática e gramática é um dos tópicos daquelas opções que eu dei pra vocês. Uma das coisas que você pode fazer pra treinar a sua gramática e agora exclusivamente os verbos no passado, é fazer o seguinte, quando chegar no fim do seu dia você faz uma lista de pelo menos 10 coisas que você realizou aquele dia. Coisas básicas da sua rotina, por exemplo, acordei, escovei os dentes, tomei banho, tomei café, o que você faz todo dia. Se todos os dias você fizer isso escrevendo, gravando no celular, se ouvindo, enviando pra alguém que fala inglês as várias formas de praticar isso, como é uma rotina e todo dia você vai repetir a mesma coisa, acaba que você memoriza os verbos no passado. Então isso é mais prático do que ficar com aquela lista sem fenda de verbos irregulares, regulares. Não precisa, gente. Aprender inglês não tem que ser doloroso, não tem que ser chato. Então, por exemplo, acordar é um verbo irregular. Ir é irregular. Então tem muitos verbos que são mais difíceis de você memorizar que vão ser fáceis pra compreender e pra aprender falando todo dia. Então se no fim do dia, na segunda, você falar hoje acordei às oito, às oito. Today I woke up at eight. Terça-feira você fala a mesma coisa. Today I woke up at eight. Quarta-feira, quinta-feira e vai repetindo a rotina. Eu duvido, gente, que no final de sete dias ou mais, vai no seu tempo, que você já não saiba esses verbos de coi salteado, sem tecido doloroso. E o que você faz? Todo dia repete as frases da sua rotina e tenta acrescentar algo mais. Com o tempo, você vai melhorando as suas frases. Então, por exemplo, você escreveu hoje assim. Today I woke up at eight. Hoje eu acordei às oito. Na terça-feira você escreve a mesma coisa. Today I woke up at eight. Aí vamos pro café da manhã. Today I had, olha só, verbo irregular de novo. I had breakfast at eight thirty. Aí na terça. Today I had breakfast at eight. Você repetiu a mesma coisa. E você acrescenta mais uma coisa. Você pode colocar, por exemplo, e eu comi pão com manteiga, por exemplo. Today I had breakfast at eight thirty and I ate bread with butter. E bebi leite and drank milk. Se você repetir esse padrão, gente, olha, é tiro e queda. Você não esquece, não fica difícil pra você. Então você vai aumentando o leque de informações. Aí, hoje você escreveu, eu almocei ao meu dia. Amanhã você coloca, eu almocei ao meu dia. I had lunch at twelve and. E conta o que você comeu. Escreve o que eu tô falando. É a maneira mais prática que eu conheço. Uma maneira boa também é através de músicas e histórias. Hoje mesmo eu dei uma aula pra criança com aquela fábula a lebre e a tartaruga. E duas coisas interessantes. Eu peguei duas versões. Uma contada no presente e outra no passado. O que tanto faz eu falar assim? A lebre corre e fala. Você não vai vencer. A lebre correu e disse. Você não vai vencer. Você pode, por exemplo, ter a mesma história em duas versões. Presente e passado. Agora não se esqueça de você ler, de você ouvir, gravar a sua própria voz. Se tiver um amigo, um professor, um tutor, que seja alguém que tem um conhecimento melhor de inglês que você, vai ser muito bom. Uma coisa que eu faço muito é pedir os alunos que me enviem áudio deles falando inglês. Pra eu ouvir, consertar, eu mando o áudio de volta. Gente, é uma atividade incrível. Então assim, eu tenho visto hoje muitos alunos que veio pra mim com trauma de inglês, achando. Ai, que saco, eu tenho que memorizar aquelas listas infindas de verbos regulares, regulares, não consigo lembrar. E quando eu proponho uma atividade assim, eles geralmente falam assim. Olha, eu não tô memorizando, eu tô aprendendo. É o que eu falo. Aprender versus memorizar. Não que memorizar você não aprenda, mas é um caminho muito mais dado. Então tem como você saber esses verbos, aprender essas expressões em inglês, sem ficar lendo, lendo, memorizando, memorizando. Só pelo fato de você escrever sobre elas. E tem outra, por ser parte da sua rotina, algo que tem a ver com o seu dia a dia, a sua vida. Faz muito mais sentido. E por fazer sentido, porque você vai lembrar o que aconteceu com você, acaba que você une o útil ao agradável, pra não esquecer. Então gente, essa foi a minha dica do dia e vai por mim. Super dá certo, tá bom? Um grande abraço pra vocês. Até mais.